Eu sou fã dessa mulher com os novos contos de fada. Ela diz no livro, onde ela põe muitas das falências que ela fez pelo mundo, ela diz que às vezes a gente estava com os burros na água, e que muitas vezes isso é o mais fácil de acontecer. Ela nasceu na Hoje em Itália, ela foi criada na Itália, e quando uma mocinha veio para o Brasil, ela tem uma formação absurda, artes plásticas, jornalismo, ela é lá e com os próprios livros. Ela diz assim, casada com o Afonso Paulo Santana, que é poeta, ela diz assim, eu e meu marido quisermos fazer uma casa de leitura para os nossos filhos. Mas nem me deram com os novos na água porque eles eram assim, eu vim de uma nação que preza muito o livro. Já minhas filhas nasceram no Brasil, onde eu não preciso dizer muito. O livro não é um elemento de valorização da cultura e tal. Então, a menina falou, quando a mãe colocou, ela não libera a porta, que não tem que ir para o pai, já vem para a família inteira. Então, ela fala dessa dificuldade. E aí, eu comecei a pensar como realmente essa ideia do Cândido se faz presente. Esse livro aqui é maravilhoso. Terra Sonando-a do Miaco, aqui no Moçambicano, que era uma maneira que ele foi toda solapada. E ele cria uma história de um velho e um menino, resultado daquela guerra praticida, absurda, que tem lá. E eles se cruzam no caminho e passam lá, caminhajando naquela ideia de fugir da guerra e tal. E eles encontram no ônibus, todo abandonado, todo quebrado, e eles fazem no ônibus a casa deles. E não é que o menino, que é o tal Will, ele encontra entre os lixos que estão ali, ele encontra um caderno. E ele, alfabetizado, ele começa a ler o caderno. E aí, um dia, o velho fala, você fica bem lendo com isso, não sei o que tem. E o velho vê como um menino, se eleva aquilo e tal. Aí, o velho diz assim, Bom, pai, como é que é? O sol está muito quente. Bom que você pegue esse seu caderno ali e leia alguma coisa para mim. E aí, o menino começa a ler, porque o velho não lê, é analfabeto. O menino começa a ler, e o velho começa a viajar para ler o menino. Mais tarde, ele está numa outra, o livro está numa outra situação, e uma freira encontra uma moça que está isolada, porque ela fugiu também, por conta da guerra. E aí, o irmão começa a conversar com ela, mas, dizendo as coisas que ela fala é assim, Irmão, te peço, me conte histórias. Me conte histórias. E aí, o irmão começa a satisfazer essa necessidade. Por sua vez, voltando a Marina Colassante, eu quero ler só com isso, quem quiser, pega ele depois. Ela tem um conto chamado Com Sua Voz de Mundo, e ele está no livro, como o meu querer. Ela começa assim, eram tempos míticos aqueles, em que os deuses tinham todos a responsabilidade de uma cidade. E aquele deus era dono daquela cidade, como um mortal seria dono de uma fazenda no círculo. Não era grande a cidade. O templo, casas e campos ao redor. Mas, porque era dono daquela cidade, deus era também responsável pela felicidade das pessoas. E um dia, pelas preces, percebeu que os habitantes não eram felizes. nada desfalto, pensou o deus, aquele deus em dozado. Cuide para que as estações sigam em boa horta. Garanto-lhe escolheita do campo, comida na mesa. Nenhum grão apodrece nas espigas. Nenhum ovo gola nos nidos. Seus filhos crescem, por que então não são felizes? E aí ele resolve que ele vai crescer lá para ver o que está acontecendo. E aí ele se transforma numa mulher. Vejam já, a figura feminina traz sempre mais sensibilidade. E ele vai lá. E aí ele percebe rapidinho. O povo é triste, porque a mulher fica trabalhando na roca em silêncio. O pedreiro estava tendo lá em silêncio. E à noite ele se reuniu num lugar mais perto dos animais para aproveitar aquele calor, mas todo mundo olhando para o chão. Aí num dia, esse deus mulher resolveu abrir a boca e começar a contar. Contou coisas, contou histórias. E aí no outro dia, na mesma hora, todo mundo se retornou e todo mundo olhava um para o outro. E aí um garotinho que fez com voz alta o que era o desejo do mundo. Conta, pediu para ela. Puxou o mando, conta. E ela contou. E o texto termina, com a fecha em que os habitantes começam eles a contar histórias sobre o outro. E eles iam modificando ficando aqui e ali de forma que uma história era a mesma, mas já não era a mesma igual a outra. Ele acrescentava uma coisa. E esse deus volta, então, um monte de ouvindo. Feliz da vida, que ele deixou os seus habitantes felizes. Eu acho que esses exemplos que eu dei mostram o que a literatura pode fazer para a gente, o que a leitura pode fazer. E eu vou conversar rapidamente, eu vou ir aqui para a gente, e eu queria, se vocês tiverem que falar alguma coisa, vão falando que é muito bom essa história de palestra, a gente fechava, depois conversava, vão falando aí. Eu queria começar mostrando para vocês que não precisa muita coisa para dar esse tempo de ilusão e fantasia para todo mundo. A Ruth Lodge tira o chapéu, aquela mulher é fantástica. Olha o livro que ela fez. O que é o que é? Ela convivou de vinhas. Não precisa de vinhas que a gente fala aí que ninguém sabe quem é o autor. Por exemplo, ela pergunta as tantas páginas, por que é que as vantourinhas voam para o sul? Alguém tem uma resposta? A gente tem uma resposta pirata, lá no final da página, por que seria muito difícil virar pé? Por que seria muito difícil virar pé? Aí ela diz, vou. Aí vem o outro. Por que é que um preguiçoso prefere limpar um espelho a uma vidraça? Eu fiz um dia, eu bebei duas dessas, fechei a minha sala imbororosa, mas era um absurdo. Eles queriam jogar a possibilidade para todo lado. Aí teve alguém e também que sentei, professora, a vidraça tem que limpar do lado de dentro, do lado de fora? Eu falei, tem, já tem, mas nada. Ah, então, o espírito só tem nada, não é? Então, não precisa muito, sabe? Não precisa muito. e aí eu gosto de falar sobre esse tópico por que comigo aconteceu isso. Meu pai tinha só o pai do ano primário, mas o dia que ele chegava em casa e ligava o avião a querosene, porque a gente só tinha uma parinta, não sei se conhece, e o grado ficava listado, por que eu sabia que era o dia que a gente jantava. Nós éramos em quatro na época. Minha mãe, meu pai, eu, meu irmão, que era de Curitiba e agora tem que morrer, graças a Deus. A gente sentava, meu pai me acordou, meus dias, meu pai leu pra nós o pimpiné de Scalate, meu pai leu pra nós o meu nome daquela corpunda de Nortedame, tanto que quando eu estava na minha negra no Nortedame, eu me ajudei em todas as minhas orações, por que? Tem aquele dia que diz assim, quando você vai em uma igreja pela primeira vez, pede lá, que você ademora. Gente, adulta, eu me flagrei tentando ouvir algum ruído para ver se o Quasimodo me dava alguma. É um absurdo, mas eu falei, Reni, você é uma professora de literatura, você sabe, tentando ouvir algum barulho do Quasimodo. Meu pai leu muito pra nós e dependendo da hora porque tinha que dormir muito cedo aqui, ele vai mais vagar, todo mundo fazendo. E eu ficava louca porque eu queria saber continuidade e ele para, outro dia a gente vai continuar. bom, mas aí, Ana Maria Machado é a única literada do tanto da literatura infantil juvenil que está na academia, nem o Monteiro que já está na academia. Esse livro aqui é bárbaro, Amigos Secretos, e ela vai falar exatamente isso. tem uns meninos que se encontram no verão numa propriedade que um pai de um amigo como uma literatura e talizão. E aí, eles fizeram um cubinho porque um dos pais aí teve ideia e trabalhava com o pai de Maria, fez uma casinha na água e eles, esses quatro, cinco meninos, resolveram que aquela casinha era deles.